Agora são orquestrações que foram também para disco e para cantores, e nós vamos fazer uma versão instrumental. Essa primeira que nós vamos fazer, que é a valsa dos ausentes, que a orquestra toca normalmente. A segunda, que é a flor do mal, nós vamos ter um solista, que eu vou apresentar na hora, e a outra também, os que sofrem, que são três valsas, que nós vamos apresentar também com o solista do orquestro, que na hora eu vou chamar quem fala o nome deles. Mas é uma apresentação já bem menor, que utiliza um efetivo menor de músicos, que era especial para outro tipo de uso. Então, com vocês, agora, três valsas, duas, aí vocês podem conferir no programa. Duas delas não são de autoria do bichinho do mal, do bichinho do mal, do bichinho do mal e do bichinho do mal. E nem os que sofrem. Primeiro, valsas dos ausentes. Também. Seus amestirem. Amém. Amém. Amém.